Eu sei que errei Mas prejudiquei um ambiente de classe Depois que apanhei na face Bati na flor do meu ramo E prender o portão Quanto mais eu aviar Coleta mesmo ofendido Ainda oferece afeto Faz pena dormir no teto Namorada de um bandido Se humilha faz pedido Ninguém escuta a voz sua Não vê o som nem a lua Padece o maior desprezo Traqueiro, poeta, preso Cantando os ladrões na rua Traqueiro! Sei que eu não sou marginal Mas por ciúme de alguém Bebi pra fazer o bem Acabei fazendo mal Eu tenho casa e quintal Portão, cortina e janela Deixei pra dormir na cela Com a minha cabeça alesa Só sabe a cruz quanto pesa Quem tá carregando é Marouco! Marouco! Conta se eu perder meu nome Não acho mais quem me empreste A minha mulher não veste Os filhos que eu tenho não come A minha fama se some Para nunca mais voltar Não querendo lhe comprar Humildemente lhe peço Por favor, rasgue o processo E deixe o poeta cantar Deixa eu lhe falar um pouco O que lá em casa tem Chiqueiro de prender porco Moim de rala xerém Um rádio, um velho, nosso som Quem mais de cem anos tem Eu ligo o peixe tá pronto Comprado não sei por quanto E vendido não sei por quem Minha mulher me deixou Meu sofrimento é profundo Eu vou arranjar uma nega Suja dos cabelos mundo Veio a campota e panguela Vou segurar na mão dela E na nave no meio do mundo O meu povo do bandeira Escute e presta atenção Esse aqui é o Nevalter Considero como irmão Sou vaqueiro e repentista Eu sou o Nico Batista O poeta dos irmãos Eu lhe falo meu irmão Aqui dou o meu recado Junto com o Nico Batista Canto um verso improvisado Eu canto um verso doada Agrado a mulherada Cantando um verso de gado Tá me escondendo o leite Canto um verso improvisado Tristeza não me amedronta Eu às vezes onde chego Bebo o fundo e pago a conta No desafio sou perverso Eu dou a parda de verso Que a língua da nona ponte Aqui conto a minha história Seja o que Deus quiser Gosto de tomar cachaça Cerveja é o meu café Eu digo nesse segundo A melhor coisa do mundo O que eu conheço é mulher Acredite se puder Hoje aqui não fico só Pode ser uma rainha Só não quero de menor Pode ser uma coroa Vai dar a vida a minha avó E hoje eu saí das brinhas Pois se tiver mulher brinhas Quanto mais mulher melhor Pode ser uma coroa Pode ser uma coroa Pois se tiver Valeu, sigura Legenda por Sônia Ruberti